Então, as histéricas de hoje, e eu posso dizer que eu sou uma histérica, eu tenho tudo isso, eu tenho fibromialgia, eu tenho enxaqueca, eu tenho gastrite, essas são as histerias modernas, né? Nós somos mulheres, denúncia. Pode parar de achar que seria um xingamento, né? E por que eu defendo que ela é uma coisa boa? Porque, primeiro de tudo, as histéricas foram quem fundaram a psicanálise. Elas eram conhecidas como as mulheres que interrogavam o mestre. Então, muitas das histéricas que o Freud atendeu, elas falavam, não, isso é esse diagnóstico que você tá me dando aí até errado. Não foi assim que aconteceu, não. E dessa provocação da histérica, inclusive uma histérica chamada Ana O, ela fundou o que é conhecido hoje como a psicanálise, que é a cura pela fala. Porque ela mandou o Freud calar a boca. O Freud tava lá cagando um monte de regra, falando o que ela tinha. E ela olhou pra ele e falou, tá, agora você vai calar a boca e deixar eu falar. E aí o Freud entendeu que a psicanálise era o paciente falar, o analisando falar. E não era o mestre ficar ali, ficar dando regra. Agora, eu acho que a histeria, ela é a chave do feminismo. Ela é o grande motor. Por quê? Por que essas mulheres ficavam com cegueira, com paralisia, com conversões no corpo? Porque elas viviam numa sociedade em que socialmente elas não podiam existir. Elas tinham que ser esposa, elas tinham que ser dona de casa. Elas ficavam tendo milhares de filhos, um atrás do outro, porque isso era ser mulher na época, né? Elas não podiam ter uma vida sexual plena. Elas não podiam exercer algum ofício, alguma coisa que elas fossem apaixonadas. Ou simplesmente ter o prazer de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Elas não podiam ser independentes. Elas eram obrigadas a casar muitas vezes com homens que elas não gostavam. A vida sexual delas é o que a gente sabe que hoje em dia, muito dessas mulheres vivem o que hoje em dia a gente sabe que chama estupro marital. Elas transavam absolutamente sem nenhuma vontade. E aí, essa angústia toda, esse desejo todo, o que que é a histeria? Que é a mulher que deseja muito. É a mulher que ela quer produzir, ela quer ser, ela quer poder viver, ela quer se apaixonar. Ela quer poder não ser mãe, ela quer poder ter só um filho, ela quer poder se separar. Ela quer poder exercer uma profissão, ela quer poder viajar, ela quer poder ficar longe de alguém tóxico da família. Ela quer poder não ter aquela vida sexual horrorosa com um marido que ela não gosta, que é um grosso, que é violento. Só que ela não podia. Então, toda essa angústia e todo esse desejo e toda essa pulsão de vida, como não podia ir pra fora, ela virava essas doenças psíquicas. Então, isso era muito misterioso, assim, porque a mulher que chegava cega ali, bem na época era o Freud com o Charcot, né? Chegava uma mulher cega, eles estudavam e não era uma questão ali no cérebro dela. Então, o que que é isso, né? Então, você chamar uma mulher de histérica, primeiro, eu acho que a gente ainda vive, né? A mulher ainda tem medo de sair de casa, a mulher ainda tem medo de voltar de madrugada sozinha, de andar na rua. Toda a cidade é construída de uma forma até visualmente agressiva pra gente, né? Tudo é fálico, tudo é um mundo... Quais são as histerias modernas hoje em dia, né? Crise de pânico, crise de ansiedade, fibromialgia. E assim, todas as mulheres que eu conheço têm alguma questão crônica. Tem enxaqueca crônica, tem dor no corpo crônica, uma crise de pânico que não resolve. E muitos homens também, né? Então, se essas histerias modernas estão aí pras mulheres, estão aí pros homens também. Mas o que que é isso? Isso é energia, isso é vontade. Tem uma frase muito boa que dizia, assim, que a histérica era o lugar da denúncia de uma época. Era o lugar da denúncia de um século, de uma década, né? Então, as histéricas de hoje, e eu sou, posso dizer que eu sou uma histérica, eu tenho tudo isso. Eu tenho fibromialgia, eu tenho enxaqueca, eu tenho gastrite. Essas são as histerias modernas, né? Nós somos mulheres denúncia. O que que não tá bom? O que que não tá legal? O que que a gente não sofreu em época de governo autoritário, fascista, né? O que que a gente não sofre até hoje, quando eu saio com uma amiga ou com meu namorado e alguém me olha, tipo, ah, onde tá sua filha? Por que que você está se divertindo longe da sua filha? Até hoje tem gente que fala, nossa, mas você se separou. Então, assim, até hoje no trabalho tem que escutar seu jeito. Você podia ser mais leve, né, pra conseguir as coisas. Seu jeito é muito masculino. Isso tudo vai entupindo a gente de coisas. Então, quando uma pessoa, principalmente um homem machista, falar que você é histérica, lembre que ele tá dizendo que ele não sabe disso porque ele é burro, mas você lembra do que é o sentido real de ser histérica, e isso quer dizer que você deseja, que você tem impulsão de vida dentro de você, que você denuncia os erros do machismo da sua década, do seu século. Então, eu sou a favor de que a gente não tenha medo dessa palavra, né? A histeria foi retirada do DSM, que é o Manual das Doenças Mentais, ela foi retirada em 1994 por toda essa carga que ela carrega com o nome dela, né? Mas eu acho que a gente pode pensar na histeria como um desejo insatisfeito. E acho que nós, mulheres, ainda temos muitos desejos insatisfeitos, principalmente quando a gente pensa que mais da metade da nossa vida sexual foi ruim, e mais da metade das vivências amorosas que a gente teve foram abusivas. Isso é uma ficha que cai pra uma mulher da minha idade de 45 anos, que é muito dura de cair, mas que é uma verdade. Então, como eu não ser histérica? Obrigado. Obrigado. Obrigado.